Aplicativo da Camões Rádio na Google Play. Ouça Camões Rádio aonde você estiver. Veja como é simples fazer o download do aplicativo pela Google Play. No seu celular ou tablet Android, procure e toque o ícone Play Store. Toque na opção Pesquisar e inicie a busca. Digite Camões Rádio e selecione o aplicativo. Toque para instalar. Toque para abrir. Pronto, agora é só ouvir a Camões Rádio aonde você estiver.